Ele não recebe ordens e nem é mandado Ele mesmo é quem manda e faz como ele quer É juiz que julga todo sem ser subornado Nunca se sentiu cansado, assim só ele é Deus não tem sorvete e culto, não tem criador Não deve pra ninguém, não acha criador É absoluto e não é nem nada A sala do universo inteira é o escritório dele Não existe fila pra falar com ele Atende todo mundo, senhora marcada Este é meu Deus Que conhece a humanidade por dentro e por fora Esse é meu Deus O sol perde a verdade perto de sua glória Esse é meu Deus Não se vende, não se rende, é superior O futuro da ciência ele já domina E da medicina ele é professor Não faz aniversário, porque não existe data do seu nascimento Ele é o mestre que ensina o conhecimento E a sabedoria é a luna dele Não usa calendário, não precisa secretário Pra agendar seu plano, não depende de conselho De seres humanos, toda honra, toda glória seja dada a ele A ele, por ele, só dele Aqui ou em qualquer lugar Quem manda em tudo é ele Não faz aniversário, porque não existe data do seu nascimento Ele é o mestre que ensina o conhecimento E a sabedoria é a luna dele Não usa calendário, não precisa secretário Não precisa secretário pra agendar Seus planos não dependem de conselho De seres humanos, toda honra, toda glória Seja dada a ele A ele, por ele, só dele Aqui ou em qualquer lugar Quem manda em tudo é ele É ele Amém?